Bem-vindos ao Hiperdrive de hoje, mais uma vez estou virtualmente ao lado do meu amigo Lode pra falar de Hellboy, que que o Daisy Harbour tá falando groselhos, você vai entender agora. Mas lembrando, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho pra receber todas as notificações e comentar o que que você acha desse filme do Hellboy, se você já viu. Se você não viu, pode comentar baseado no trailer que vai dar na mesma. Vamos lá Lode, o que que aconteceu? Deixa eu pegar minha colinha aqui, o David Harbour falou que o filme novo que ele fez do Hellboy, que foi lançado em 2019, foi um fracasso porque as pessoas queriam que fosse um fracasso. Ele culpou os fãs, ele culpou os fãs por ter sido um fracasso. Ele falou o seguinte, deixa eu só ver o que ele falou. Acho que fracassou antes mesmo de começarmos a filmar. Acredito que as pessoas não queriam que fizéssemos e por alguma razão ainda havia uma grande, sei lá o que. Guilherme Dalton e Ron Perlman criaram uma coisa icônica que poderíamos reinventar, mas o barulho na internet estava meio, nós não queremos que toquem nisso. Então fizemos um filme que considero divertido, acho que tem seus problemas, mas é divertido, então as pessoas estavam muito, muito contra ele. culpou os fãs por não ter gostado, Lourdes. Tá totalmente errado. Horroroso, horroroso culpou os fãs. Não faz sentido porque eu sou uma das pessoas, né, eu não posso falar por todo mundo, mas que quando viu as primeiras imagens, cara, eu tava vibrando, eu tava feliz pra caramba que a gente ia ter mais um filme do Hellboy e eu tava feliz com as imagens que estavam saindo no início, os trailers animados e tudo. Mas, tipo, tinha muitas pessoas que amam ainda, né, o filme do Guilherme Dalton e ficaram meio tristes quando ele ficou sabendo que ele não faria parte da produção do filme. Mas não quer dizer que todo mundo tava torcendo contra, cara. Só que o filme realmente é ruim. É muito ruim. É ruim. Não é engraçado como ele fala, as piadas são piadas de tiozão. No tio do pavê, chega a esse nível. Não faz sentido nenhum. É horrível, assim, horrível. Não é por todos os fãs. Eu acho que é lamentável ele tomar essa atitude de culpar os fãs pelo fracasso do filme, sendo que ele fez um filme que não sabia o que queria ser. Porque quando ele começou a ser produzido, começaram com todo esse negócio de, tipo, não, vai ser um filme mais de terror, vai ser uma aventura mais focada no terror, mais pesada e tal. E aí, cara, na hora que saiu o trailer, eu fiquei, tipo, mano, eles estão tentando recriar o que o Del Toro fez? Que porra é essa? Você não prometeu um negócio novo? O que você tá pensando? Tipo, não, vai ser terror, vai ser pesado, vai ser não sei o quê. Aí, na hora que sai o trailer, você tenta replicar o que o maluco já fez? Porra, velho! Isso aqui é mal feito! O Hellboy não tá ali na sua essência. Eles pegaram várias histórias, vários arcos do Hellboy picotado e colocaram em vários momentos. Começa com o Hellboy bem-vindo ao México lá, que é a história que o Hellboy vai pro México. Tipo, é tudo picotado, nada faz sentido. Os personagens parecem que estão com má vontade de atuar. Você pega o ator lá, que eu esqueci o nome dele agora, que faz até deuses americanos, que seria o chefe ali do Hellboy, né, o pai. Tipo, ele parece que não tá com nenhuma vontade de estar naquele filme. A maquiagem do Hellboy, parece que a cara dele tá derretendo, os lábios não mexem, tá bem carregado. É horrível, cara. Tipo, tudo assim no filme é ruim. É tudo muito ruim, porque, tipo, o Deltoro, ele pegou a essência do Hellboy e ele fez um filme dele. Ele tem algumas coisas dos quadrinhos, mas é mais um filme do Deltoro do que essencialmente um filme do Hellboy. Só que não quer dizer que seja ruim, né? Não quer dizer que seja um filme ruim. Porque, especialmente o segundo, o segundo tem cenas lindíssimas, cara. Tipo, o de fotografia, do outro mundo, a maquiagem é muito boa. Ele conseguiu fazer um filme de baixo orçamento, relativamente baixo. Acho que o segundo não passou de 60 milhões, foi um negócio bem baixo mesmo. Você me corrija aí nos comentários se eu tiver falado alguma besteira, mas eu lembro que foi um orçamento bem baixo. E aí, de repente, caralho, o cara teve também um outro filme de baixo orçamento, só que fez pior, velho. Sim. Eu fico muito pior. E vale lembrar que a maquiagem do Hal Perlman valorizava bastante o rosto do cara mesmo ali, sabe? Você conseguia ver as expressões, era bem melhor do que essa atual. Então eles tentaram... Parece que pegaram um monte de coisa pra fazer um filme correndo e no final ficou um filme com muito corte sem sentido. Personagens que não são trabalhados... Aquela menina que vomita fantasma, sabe? Tipo, tem personagens totalmente sem sentido, assim, que não tiveram uma profundidade legal. E o próprio Hellboy que você tá nem aí pro que tá acontecendo, sabe? Ele fica fazendo piada com o Uber, piada chutando cabeça de zumbi falando que é gol. Tipo, não faz sentido. Não faz sentido com o personagem, sabe? Eu acho que foi um... Agora foi um movimento muito besta que o David Harbour fez. Porque na época ele reconheceu que o filme não tinha sido bom e beleza, acontece. Todo ator erra, todo mundo faz alguma besteira uma hora na vida. Ninguém é obrigado a fazer filme bom toda hora. Mas agora ele vinha com essa desculpinha de que, ah, teve hate antes e ninguém queria e não deram uma chance pro filme. Porra, velho. Porra, velho. E a gente pode até quebrar esse argumento dele com o Venom, por exemplo. O Venom é um filme que quando começaram a anunciar que ia sair, quando todo mundo começou a falar, todo mundo foi contra. Sabe? A galera que lê quadrinho, todo mundo ficou tipo, não, pra quê? Não existe Venom sem Homem-Aranha. A mesma coisa chegou até a se falar com o do Coringa, sabe? A galera, não, como assim Coringa sem o Batman, sem o Homem-Aranha? Coringa sem o Homem-Aranha? É, não tem como. Não tem como. Mas, tipo, como assim o Coringa sem o Batman? Como assim Venom sem o Homem-Aranha? E aí os dois filmes bombaram, fizeram sucesso pra caramba. Estouraram. Só que o Roboy não tem o principal, né? Que é a essência do personagem, uma história bem escrita ali, sabe? O próprio visual do personagem já não agrada muitas pessoas. O filme é lento, é sofrível demais. Nossa, as cenas de ação são bem pá, é aquelas que eles estão lutando no escuro. Nossa, e ainda tem a Mila, a Mila, como que é? Djokovic. Isso, a moça do Resident Evil, que não sei se é um pé frio dela, mas ela tá lá como vilã também. Então, tipo, é um filme que, pelo amor de Deus, eu me enriquei. Olha, cara, eu acho que foi realmente um movimento bem de babaca que ele fez agora. Foi desnecessaríssimo. Ele é um cara, parece ser um cara muito legal. Eu entrevistei ele durante a San Diego Comic Con, ele tava muito empolgado de estar na Marvel. Então, tipo, eu acho que ele é um cara bacana e etc. Mas fazer isso, culpar fã por ter feito um filme ruim, mano, eu achei muita sacanagem, velho. O filme é muito desconjuntado, lento, piada sem graça, as cenas de ação são ruins. E aí ele vai falar que os fãs não deram uma chance? Para, mano. A gente deu todas as chances. Eu sempre procurava o Omelete, na época eu tava cobrindo quadrinhos, eu fiz um monte de coisa. Tipo, mano, da onde foi baseado esse negócio do Hellboy, o que fizeram, o que estão pensando, como pode ser bom esse filme, que histórias ele pode cobrir. E, mano, sério. Não deu, não deu. Não deu, não deu. Ah, é um filme que parece que foi feito, sei lá, na mesma... Nem vou falar com o Van Helsing, tá ligado? Porque Van Helsing ainda tem umas cenas bem legais. Eu ainda gosto de Van Helsing. É, Van Helsing ainda é bobão, mas ele se assume bobão, eu acho. É, o Hellboy não desce, cara. Não desce quando você tá assistindo, você não consegue gostar do filme enquanto você tá assistindo. A única coisa que eu lembro que eu gosto é da Mama lá, né, que aparece lá, que é toda torta. Esqueci exatamente o nome dela completo agora. Mas é uma personagem que, tipo, foi a única coisa que me agradou ali, sabe? Que eu falava, pô, tiraria isso daqui do filme. Mas agora a cena inicial e todo o resto, cara, eu achei bem ruim, assim. Não teve... É um filme esquecível, né, cara? Tanto é que a gente só lembrou dele agora, porque ele voltou a tocar no vespeiro. Exatamente. Então diz aqui nos comentários o que você acha de Hellboy. Você gosta desse filme? Você acha ele bom? Você acha ele horroroso? Porque ele é horroroso. Então, ó, só a dica, tá? Vai ver os dois filmes do Del Toro que valem muito mais a pena. E o Del Toro deve estar com um sorriso lá em cima. Tiraram o projeto dele? Ele queria terminar essa trilogia. Ele queria. E não deixaram. Porra. Mike Nola, desculpa, mas dessa vez você vacilou. Errou. Diz aqui nos comentários o que você acha desse filme. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e também ativar o sininho para receber todas as novidades do Omelete. Beleza? Valeu. Show.